Agora vamos falar de Minas Gerais. Paulo, a investigação do Ministério Público apontou aí uma pessoa responsável por divulgar a lista do massacre. Exatamente, Edgar. Na manhã de ontem ainda, segunda-feira, o Ministério Público de Minas Gerais, em parceria com a Polícia Civil, identificou a adolescente responsável pela publicação de uma lista do massacre na rede social TikTok, que trazia 35 cidades mineiras que poderiam ser alvo de ataques em escolas, incluindo a cidade de Pimenta. Um celular e um laptop foram apreendidos e a jovem identificada confessou a autoria da postagem. A princípio, segundo a apuração da Polícia Civil, a jovem não representa perigo. Por se tratar de uma menor de idade, a Polícia Civil não irá divulgar sua identidade. O Ministério Público informa que não há dados concretos sobre a publicação e nenhuma prova de que a lista seja verdadeira. Por isso, o órgão afirma que não há motivo para pânico. Na lista, constava a informação de que o dia do suposto massacre seria nesta próxima quinta-feira, dia 20. Então, segundo a Polícia Civil e o Ministério Público, trata-se de uma mulher, uma adolescente menor de idade que provocou aquele caos todo recentemente. Exatamente. E ela foi identificada, foi apreendida, foi ouvida e agora ela irá responder com esse inquérito que a Polícia Civil e o Ministério Público abriram. Tá certo.